Olá pessoal, canal de Mauro C. Jesus, mais um aqui com uma moedinha de dois pesos do Uruguai. Olha pessoal, essa história de numismática nos reserva a cada surpresa, né? Segundo a transparência internacional, o Uruguai é o país menos corrupto da América Latina, para mim é uma grande surpresa, e um dos países economicamente mais desenvolvidos da América do Sul. E pasme, o primeiro em qualidade de vida, dados de 2011, que inveja, hein? Esses dados foram tirados da Equipédia, se vocês quiserem confirmar, conferir mais dados, só entrar lá. Toma de 2011, aqui estão o escudo, né? Brasão das armas, né? Do Uruguai. Ai, que coisa, né? Moeda em latão. Revestimento, moeda em aço com revestimento em latão. Bordo liso, pesa 4,5 gramas, diâmetro 23 milímetros, espessura 1,6 milímetros, circulação normal. Essa figura aqui, desse animalzinho, tá vendo aí? Tem um animalzinho, tem dois, e é o... o carpincho. Não sei se a pronúncia é essa, né? Carpincho. Que nada mais é que a nossa capivara. Pelo menos acho que em capivara, para a extensão territorial, nós ganhamos do Uruguai, né? E na corrupção. Moeda até caiu quando se faz corrupção. Até Moeda saltou da mão. Só danoizada mesmo, né, meus companheiros, que a coisa... a coisa tá preta, né? Mas... Vamos que vamos com fé. Juntos chegamos lá. Espero que vocês tenham gostado aí da... capivara aqui, né? A moedinha da capivara. Carpincho. Brincadeira, né? Primeiro em qualidade de vida. Um dos países economicamente mais desenvolvidos. Parabéns para os uruguaios. Não é fácil não. E o menos corrupto da América Latina. É... É isso aí. Vamos tocando o barco, né? Vocês gostaram desta capivara? Tá aí. Mais uma moedinha bonitinha, para vocês curtirem. Garimpada também. Lá com o casal que estava indo para o Peru lá, né? Pessoal muito simpático. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos aí. Continuemos no garimpo. E depois... Obrigado.